A Prefeitura de Gavião realizou um grande evento em comemoração aos 33 anos de emancipação política de Gavião. Com passeio ciclístico, décima Maratona da Liberdade, entrega de mais de uma ambulância e premiações, além de um delicioso café da manhã. Na comemoração, diversas lideranças políticas e vereadores falaram sobre esse importante dia para a história de Gavião. O vice-prefeito Vando Lima falou sobre as diversas melhorias e conquistas. O líder político Laurindo Nazário falou do orgulho em ver o projeto que está deixando o Gavião cada vez melhor. E vão continuar contribuindo para o bem-estar da terra, para o movimento do nosso Gavião. O prefeito Valdir, o vice-prefeito Vando, conta com vocês, continua contando com o apoio de vocês, com a ajuda para quem. Gavião, continue o evento, continue o evento, continue alcançando o seu objetivo, que é o sonho da nossa população, é ter um Gavião melhor. O evento também contou com a presença do deputado federal Sérgio Brito, que através de emenda conquistou mais uma ambulância para a cidade. Olha gente, Raul Gil nunca foi no meu gabinete para mim, sempre pediu a prova de Gavião. Muito bem. Isso é importante dizer, e hoje em dia na política, na vida pública onde nós vivemos, a coisa é grande. O prefeito Raulzinho Moura tratou sobre o compromisso em cuidar de Gavião. A primeira vez, o nosso município, que está completando aí, que o Brasil está aí, tem três anos, está aí, chegando amanhã, no final de novo, mais um ano, tendo uma situação de vida. E agradecei, porque a gente está com a cabeça, todos vocês que participaram da Maratona, da Juventude, que participaram, que daram seis horas, então aí até agora, esperamos, porque isso é estômago, estômago é vida. Então vamos sempre daqui, o que pudermos fazer, pelo estômago, seja difícil, mas nós vamos tentar, sempre fazemos porquilo, porque temos dificuldade de recursos, vai ter que jogar com o mundo, portar no mundo esse presidente, mas nós vamos investir na porquilo, em cada aluno, em cada área, vamos investir porquilo. Parabéns, Gavião, que o orgulho de ser gavionense, de ser dessa cidade e testemunhar formação de famílias e seus filhos, seja sempre nossa maior riqueza. Feliz aniversário é olhar para trás com gratidão e para frente com fé. Feliz aniversário, Gavião! Viva Gavião! Viva o povo gavionense! Viva o povo gaviãoense! Viva o povo gaviãoense! Viva o povo gaviãoense!